Crianças, na nossa aulinha de ciências, iremos revisar tudo o que aprendemos nessa unidade, que foi sobre a esquina da passagem do tempo. Vimos que o dia possui 24 horas e que pode ser dividido em 4 períodos. Manhã, tarde, noite e madrugada. Então, sabendo que o dia acontece após o outro, como podemos contar o tempo? Para medir o tempo e o que acontece com nós seres vivos, temos o dia, a semana, o mês e o ano. Então, como posso registrar a passagem do tempo em dias? Temos a semana que marca a passagem do tempo em 7 dias. E que os dias da semana são domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado. Normalmente, vocês vão para a escola de segunda a sexta-feira. O domingo é para marcar o início de uma nova semana e o sábado para marcar o final de semana, tá? Então, as semanas seguem uma após outra. E quando passa um determinado número de dias, completa-se um mês. Sabemos que os meses podem ter 30 ou 31 dias no máximo e o mês de fevereiro possui 28 dias ou 29 dias, que é o mês mais curto do ano. Temos um instrumento que encontra-se os meses do ano, que são os, isso mesmo, os calendários. É nele que aprendemos que possui um ano, possui 12 meses. E que o primeiro mês do ano é janeiro e o último mês do ano é dezembro, de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Estes são os meses do ano. O calendário é uma das formas que mais utilizamos para medir a passagem do tempo. Então, o calendário, ele está dividido em dias, semanas, meses e anos. Esta foi a nossa revisão para o que aprendemos durante a nossa última unidade, tá? Desse mês, esta última unidade que aprendemos, aprendemos sobre a passagem do tempo. Então, vocês irão responder a atividade que a tia irá passar. E qualquer dúvida, já sabe que é só dizer a tia que a tia ainda é em contato com vocês, tá? Até mais tarde na nossa salinha de aula virtual. E até mais tarde na nossa salinha de aula virtual. E até mais tarde na nossa salinha de aula virtual.